Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nesta semana, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto que a doutoria do Executivo Municipal e concede incentivos fiscais para as construções de edificações destinada à Escola de Sargento das Armas, a ESA. Na mesma sessão, passou em primeira discussão, projeto de lei que altera a lei municipal que institui o plano plurianual no município de Santa Maria para o período de 2018 a 2021. Esse projeto prevê que a Secretaria de Município, Cultura, Esporte e Lazer transformem-se em duas novas pastas, a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria de Município, Esporte e Lazer. Além disso, prevê a criação da Secretaria Extraordinária de Habitação. A votação dessa matéria acontece na próxima sessão, marcada para o dia 29 de junho. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar possíveis ações e omissões do governo municipal durante a pandemia de covid-19, realizou mais três oitivas. Os vereadores sabatinaram o secretário de Comunicação da Prefeitura, Ramiro Guimarães, o ex-secretário de Finanças, Matheus Frosa, e a ex-procuradora jurídica do município, Rosana Chuque Bueira. Veja mais detalhes no site da Câmara. Também nesta semana, os vereadores deram continuidade às oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito, formada para investigar possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos públicos aqui de Santa Maria. Os parlamentares fizeram questionamentos aos servidores do PA do Patronato e da Unidade de Pronto-Atendimento 24 Horas UPA de Santa Maria. As questões versaram sobre o funcionamento das unidades de saúde. Acompanhe mais informações no site do Parlamento. Essas e outras notícias você acompanha no site da Câmara. E aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias, que acontecem sempre nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.